Caçada maluco Agora que nem ele entrou Olha o tanto de arma que já ta ai Era isso nada Pra mim ta fazendo um videozinho Que ainda o Limpar as armas O boot passou a mão There's a burn shotgun É 10 shots Aqui ó Dentro aqui ó Da caçamba Eu não sei se é caçamba mesmo Tá lá dentro Follow back graffiti Up to the roof Tem um Tem um ali Tem um ali . 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 Todos se concentraram! Abre o reino! Abre o reino! A CIDADE NO BRASIL 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 N Celtic A CIDADE NO BRASIL Será que é só isso? A porta da porta O que é isso mesmo? Barricades, up! There's a sapper! Sapper, down! This thing is jammed tight. I can't get it open. Crap! I knew it! My team is coming tomorrow, so I can hold out. And hey, my name is Sanjay. Nice to meet you, Sanjay. My name's Jonas. We're here getting some data from the scanner. Beech! Stay away! Heads up! Grenade! Heads up! Grenade! 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 Heads up! Heads up! Heads up! Or heads up! Yeah! That was a good action when you hit him. Heads up. Oh no! Granada, rapaz Nossa, a granada é boa ainda, rapaz Não, a granada é a granada Caralho Caralho, parece que o prínter está funcionando novamente De qualquer forma, você deve estar todos sete para sair e ativar os sensores para o sistema de longa-rangedo agora Ok, estamos lá Ok O que é que está? O que está? O que está? O que está? O que está? Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vinha, 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 vinha. Seja... FIX THIS! ARK RENADE! HEADS UP ARK RENADE! HEADS UP ARK RENADE! HEADS UP ARK RENADE! E aí O que é isso? O que é isso? Tem um minuto por aí 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 Ah man, isso é um minuto por aí Olha o que é isso Tem um minuto por aí 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 O que é isso? O que é mais um? Olha lá, o guarda deve ser o fim Reloadinho! Cover me! I see the blackout! It's a structure! Help! Help! Reloading! Mark grenade! Help! I'm hurt! Fica! Rifle! More aliens incoming! Help! I'm gonna die! Napalm! Napalm! Maya got herself knocked out again! vai para a saída vai, corre ele morreu ele morreu ele morreu se ele morreu esse tipo de disse